Teremos o prazer de escutar o deputado Lobo Neto. Senhor Presidente, senhores parlamentares, hoje pela manhã estive em uma audiência no Ministério da Educação, juntamente com o senhor ministro Mendonça Filho, e a respeito de uma reivindicação que nós tivemos na cidade de São Carlos e região de alguns juízes federais, também de alguns juízes que são do Estado, procurador federal, enfim, da comunidade são-carlense, da reitora da Universidade Federal de São Carlos, que é a possibilidade da abertura de uma faculdade de direito, um curso de direito na Universidade Federal de São Carlos. Essa justificativa se dá porque em São Paulo, no Estado de São Paulo, nós temos 645 municípios e temos apenas poucos cursos de direito. Nas universidades que são federal, nós não temos curso de direito, nem a do ABC, nem a Unifesp, nem a Universidade de São Carlos, que tem seus campos, e também nem um curso de direito há. Nas universidades públicas do Estado de São Paulo, nós temos apenas na USP e na Unesp. Na USP, no Largo de São Francisco, e Ribeirão Preto, e da Unesp, Franca, e talvez Bauru. Então, são 645 municípios para uma demanda muito grande nessa questão do curso de direito. O curso de direito hoje é uma das áreas que são muito importantes, tendo em vista os acontecimentos, a formação jurídica, a questão dos juízes, promotores, procuradores, nós estamos aí com a lava jato, e por isso tem que ter uma formação boa. Agora, nós reivindicamos um curso noturno na Universidade Federal de São Carlos para atender, principalmente, uma demanda que é crescente, e a universidade não pode ser invertida nesse sentido, e ter que ter mais cursos noturnos, porque, no fim, há uma inversão de valores, a maioria dos cursos são durante o dia, e à noite, aquele que trabalha, aquele que é ritmo de família, aquele que precisa, também, se capacitar, fazer um novo curso, ele tem que ir para uma escola privada. Por isso, essa reivindicação do curso de direito na Universidade Federal de São Carlos, tivemos com o ministro, ele vai dar andamento para ver as condições, as possibilidades, e o que é necessário de apoio. Conversamos com a reitora de São Carlos, a doutora Wanda, também, e se faz necessário. Por isso, quero agradecer aqui ao ministro Mendonça Filho, também, a secretária Marilena, e o Felipe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.